Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Rio de Janeiro. Começa neste momento o leilão do Campo de Libra na Bacia de Santos. A maior reserva de petróleo do país vai ser leiloada sob o regime de partilha de produção. Acompanhe. Veremos agora um breve filme sobre o pré-sal e o leilão de Libra. Acompanhe. Acompanhe. O que praticamente dobra as reservas brasileiras e assegura nossa autossuficiência por décadas. A descoberta do pré-sal transformou as perspectivas de produção de petróleo e provocou um grande debate no país. Em 2010, com a lei do pré-sal, entrou em vigor o regime de partilha da produção de petróleo, apropriado para a exploração de grandes jazidas. Nesse modelo, quanto mais petróleo for produzido, maior será a parte que cabe aos brasileiros. Outro benefício é que os investimentos para explorar o pré-sal partem das empresas vencedoras do leilão, não do Estado. Para garantir os interesses estratégicos do Brasil no processo de exploração, também foi criada a pré-sal Petróleo SA. E a Petrobras será a operadora de Libra, com participação mínima de 30% das ações do consórcio vencedor. A exploração de Libra vai gerar milhares de empregos diretos e indiretos com o desenvolvimento da indústria naval, pois demandará a construção de plataformas e de barcos de apoio. E ainda, as empresas exploradoras vão contratar equipamentos e serviços de fornecedores brasileiros, fortalecendo o crescimento de vários setores da economia nacional. Também investirão em projetos de pesquisa e desenvolvimento em instituições brasileiras, gerando mais conhecimento e aprimorando a formação dos profissionais do país. Com o pré-sal, começa um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social, com autossuficiência de petróleo e investimentos de grande porte na educação e saúde. E Libra é só o começo. Outras descobertas estão por vir. Pré-sal. Patrimônio da União. Riqueza do povo. Futuro do Brasil. Convido agora para subir ao palco a senhora Magda Chambriar, diretora da ANP, que falará em nome da diretoria colegiada da agência, integrada pelos diretores Hélder Queiroz, Florival Carvalho, José Gutmann e Valdir Barroso. Excelentíssimo senhor ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Excelentíssimo senhor ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Autoridades aqui presentes, representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. diretores da Agência Nacional do Petróleo, representantes das empresas públicas e privadas, senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer muito grande recebê-los e aos que nos acompanham ao vivo pela internet, rádio e televisão, para testemunharmos esse momento que é único na história do povo do Brasil. O dia da primeira licitação de um bloco do pré-sal. Senhoras e senhores, após a descoberta da potencialidade imensa do pré-sal, em 2006, iniciou-se uma grande discussão no Brasil sobre a melhor forma da sociedade brasileira se apropriar dos benefícios do pré-sal. Essa discussão culminou, é claro, no Congresso Nacional. O Congresso exerceu seu legítimo papel de ouvir e debater as diferentes correntes de pensamento da nação brasileira e aprovar a legislação do pré-sal. Legislação que foi posteriormente sancionada pelo presidente da República. Essa legislação foi fielmente cumprida pela Agência Nacional do Petróleo para realizar essa licitação. É por isso, senhoras e senhores, que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui para licitar 70% dos direitos e obrigações de explorar e produzir o bloco de Libra por 35 anos. A Petrobras estão reservados, por lei, a operação e os 30% restantes. Sobre Libra, eu creio que nós já falamos muito. Libra é um projeto estruturante de Brasil. Libra é um projeto com volume recuperável de 8 a 12 bilhões de barris de óleo recuperável. Libra é um projeto capaz de garantir um pico de produção de até 1,4 milhão de barris de petróleo por dia, a depender, é claro, da velocidade de desenvolvimento do campo. Para o desenvolvimento da produção de uma área como essa, serão necessários mais de 100 bilhões de reais. estimamos que sejam necessárias de 12 a 18 plataformas de grande porte, de 60 a 90 barcos de apoio, além de todo o resto. Com tudo isso, e com o compromisso de aquisição de mais da metade dos bens e serviços necessários a essa exploração e produção no Brasil, com tudo isso e com a necessidade de investimento de 1% do faturamento bruto dessa área em pesquisa, desenvolvimento e inovação nas universidades, centro de pesquisa do país, além de desenvolvimento de fornecedores locais. Nós temos, portanto, senhoras e senhores, com Libra, uma excelente oportunidade de aceleração do desenvolvimento industrial do país, com consequente aceleração do crescimento do emprego e da renda no Brasil. Emprego de alto valor agregado, emprego de alta renda. Senhoras e senhores, nós estamos absolutamente confiantes de que essa licitação terá o condão de produzir o petróleo, o gás natural, o emprego e a renda que o nosso país precisa. Vocês viram bem recentemente que a nossa presidenta da República, Dilma Rousseff, determinou a utilização de 75% dos royalties do pré-sal na educação e 25% na saúde. E que nós, na INP, estimamos que apenas Libra seja capaz de gerar cerca de 300 bilhões de reais em 30 anos, apenas em royalties, e outros cerca de 600 bilhões em percentagem de óleo lucro. Senhoras e senhores, como vocês bem veem, nós esperamos muito do Bloco de Libra e dessa licitação. É por tudo isso que tão logo nós tenhamos o vencedor aqui hoje, nós iniciaremos os trabalhos que viabilizarão a assinatura do primeiro contrato de partilha de produção do Brasil. Esse contrato será assinado pelo nosso querido ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, dentro de um mês, aproximadamente. Ministro Edson Lobão, aqui presente, é claro. Seguem-se, então, as palavras do nosso querido ministro Edson Lobão, após o que nós daremos início à licitação do pré-sal. Muito obrigada. Com a palavra, o senhor Edson Lobão, ministro de Estado de Minas e Energia. Senhor ministro da Justiça, Eduardo Catozo, senhora diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, senhores diretores, senhora presidente da Petrobras, graças fortes, senhores empresários brasileiros e internacionais, todos sejam bem-vindos. Senhoras e senhores, este é um tempo novo que se abre no Brasil em matéria de exploração de petróleo. Libra será uma espécie égila, um divisor de águas entre o passado e o futuro. Com a descoberta do campo do pré-sal brasileiro, nós mais do que dobramos o nosso estoque de petróleo certificado. O Brasil possuía, na época, algo em torno de 12 bilhões de barris de petróleo certificados. Com o pré-sal, fomos além de 25 bilhões de barris. E a perspectiva de aumentarmos ainda mais, e cada vez mais. São recursos imensos, concentrados numa pequena área, colocados à disposição do povo brasileiro. Muitas vezes se diz que nós agimos assodadamente na edificação da legislação nova com o regime de partilha. Não é exato. Nós empregamos anos no estudo, no debate, na discussão, nas audiências públicas que fizemos na presença da República, no meu ministério, a respeito deste assunto. Demoramos esse tempo porque desejávamos, de fato, edificar uma lei que fosse capaz, como esta é, de servir aos melhores e mais legítimos interesses do povo brasileiro. Ainda pouco, Magda falava sobre os recursos imensos que serão destinados à educação e à saúde, provenientes da futura exploração do pré-sal. O debate em torno da educação e da saúde tem sido amplo e nós agora iremos praticar aquilo que o povo tanto deseja, que é definitivamente colocar o Brasil entre os países mais desenvolvidos em matéria de educação e saúde, além de alcançarmos positivamente e profundamente a nossa indústria naval, aos prestadores de serviços e a simulhante. Eu cumprimento também os diretores da PPSA, que foram escolhidos sem nenhuma interferência exógena, sem nenhuma interferência externa. Eles foram escolhidos pelo mérito, são todos técnicos da maior competência que a Presidente da República escolheu para que irija esta empresa estatal que vai cuidar dos interesses nacionais do que diz respeito à opressão. Desejo, portanto, a todos um momento de otimismo, otimismo responsável quanto àquilo que se vai fazer neste momento, que é inaugurar os leilões do regime de partilha para o pessoal brasileiro. Muito obrigado. Daremos início agora ao processo de licitação do Bloco de Libra. Convido para subirem ao palco os integrantes da Comissão Especial de Licitação da ANP, presidida pelo senhor Sérgio Henrique Souza Almeida. Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, uma boa tarde. É uma honra e um privilégio participar da primeira licitação de partilha de produção, que será conduzida pelos membros da Comissão Especial de Licitação, presentes aqui nesta mesa, os quais nos apresentamos, da minha esquerda para a minha direita. Adelaide Antunes, professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista a sênio do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, representando a sociedade. Arturo Watt, procurador federal da Advocacia Geral da União, representando a Procuradoria da ANP. Sérgio Henrique Almeida, da Superintendência de Dados Técnicos, representante da ANP e presidente dessa comissão. Mário Lessa, da Superintendência de Gestão Financeira Administrativa, vice-presidente dessa comissão e representante da ANP. Rafael Bastos da Silva, superintendente de Adjunto de Exploração, representando a ANP. Luciano Losecam, professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, representante da sociedade. Lembro que, além dos membros titulares, nós temos dois suplentes, Heloísa Helena Costa e Rodrigo Serra, que estão ali à direita. Obrigado. E eles são representantes da ANP. A Comissão Especial de Licitação reuniu-se formalmente em oito ocasiões, dando publicidade e transparência a todas as decisões por meio de atas disponibilizadas na página da internet Brasil Rounds. Neste momento, devo agradecer não só aos membros dessa comissão, mas também toda a equipe envolvida na preparação desse evento, pelo árduo trabalho desenvolvido nos últimos meses. Cito nominalmente a superintendência de dados técnicos, a superintendência de definição de blocos, a superintendência de promoção de licitações, a superintendência de comunicação e relações institucionais, a superintendência de gestão financeira e administrativa, o núcleo de informática, a Procuradoria Geral da ANP, a assessoria de inteligência, a superintendência de segurança operacional e meio ambiente, a coordenadoria de defesa da concorrência e a diretoria da ANP. Agradeço, em especial, aos profissionais, neste momento, que estão aqui no backstage, que são os principais responsáveis pelo bom andamento dos trabalhos nesta tarde. São eles André Regra, Daniele Rocinati, Eduardo Pessanha, Felipe Espose, Leila Andrade, Marcelo Castilho, Mariana Coelho e Rafael Ribeiro, da Superintendência de Promoção de Listações, e Tatiana Alves, Daniel Bruno, Marcelo Franco, Leonardo Aranda, Timóteo Almeida e o Wellington Santos, da equipe do Núcleo de Informática. Agradeço ainda a Cátia Almeida, que assessorou a comissão, e a Cristiana Viana, que irá nos auxiliar nessa mesa. Gostaria de ressaltar que a primeira licitação de partilha de produção foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética, por meio das resoluções CNPE de 4 de 2013 e 5 de 2013, publicadas no Diário Oficial da União, em 22 de maio de 2013 e 25 de junho de 2013, respectivamente. Por meio delas, a NP foi autorizada a promover a licitação da área do Bloco de Libra, localizado na porção norte da Bacia de Santos, de elevado potencial, a 30 quilômetros a leste da estrutura de Franco e uma lâmina d'água de aproximadamente 2 mil metros. A partir das resoluções do CNPE, a NP promoveu uma série de eventos preparatórios para o dia de hoje, entre eles a audiência pública sobre o edital de licitação e o contrato de partilha de produção, e os seminários técnico, ambiental, jurídico e fiscal. Isto sem contar com os exercícios simulados com todos os servidores, membros da Comissão Especial de Licitação, com o intuito de testarmos os procedimentos e sistemas, visando, em última instância, o sucesso de nossas atividades nesta tarde. Para destacar, aponto que 11 empresas manifestaram interesse em participar da primeira licitação de partilha de produção e, com base nos processos instruídos pela Superintendência de Promoção de Licitações, esta comissão avaliou as solicitações dessas empresas, habilitando, ao fim do processo, 7 a participarem do presente certame como licitante nível A, e, 4 a participarem como licitante nível B. Após os discursos das autoridades e feita esta breve introdução, passarei os avisos mais importantes sobre as regras para apresentação de ofertas e o critério e julgamento delas. Peço aos senhores especial atenção, uma vez que vou destacar os principais requisitos de validade das ofertas e os procedimentos adotados. Porém, antes de destacar os procedimentos adotados, eu vou solicitar que o procurador Arthur faça um breve comunicado a todos. Boa tarde. Foram ajuizadas 24 ações judiciais em diversos locais do país, todas elas com o objetivo de suspender e anular o presente leilão. Os procuradores federais da Advocacia Geral da União, num esforço coordenado, asseguraram que não houvesse o deferimento de nenhum eliminar, garantindo a segurança jurídica do certame. Em algumas dessas ações, determinou-se a comunicação pública de sua existência, o que se faz através do presente comunicado. A lista completa das ações encontra-se no site oficial da licitação, www.brasilrounds.gov.br. Obrigado. Então, vamos escarcar os principais procedimentos adotados. O padrão válido de apresentação de ofertas é o programa informático Sistema Gerador de Ofertas. Os envelopes devem conter os formulários de ofertas assinados pelos representantes credenciados. As ofertas podem ser apresentadas por qualquer licitante habilitada. Se a oferta for apresentada individualmente, a licitante deve estar habilitada na categoria nível A. Se a oferta for apresentada por consórcio, todos os licitantes devem ter sido individualmente habilitados e conter, pelo menos, um integrante habilitado na categoria nível A. As empresas irão disputar os 70% da participação do bloco de acordo com o critério definido no edital. Lembrando que a Petrobras é a operadora do bloco com participação mínima de 30%. Nenhuma empresa poderá fazer mais de uma oferta para um mesmo bloco, seja individualmente ou seja em consórcio. Esta limitação estende-se às empresas do mesmo grupo societário. Todas as ofertas que envolvam a mesma sociedade empresária ou sociedades empresárias do seu grupo societário, no mesmo bloco, serão empugnadas pela Comissão Especial de Licitação. Conforme deliberado na sétima reunião desta comissão, realizada em 4 de outubro de 2013, entende-se como grupo societário as empresas que tenham constituído grupos de empresas formal nos termos do artigo 265 da Lei nº 6.404, de 1976, e também grupo societário de fato. Assim entendido, aquele composto por empresas vinculadas entre si por relação de controle direto ou indireto em comum. Lei nº 6.404, de 1976, artigo 243, parágrafo 2º. A oferta de uma empresa ou consórcio de empresas deve ser apresentada em um único envelope. Todas as ofertas válidas terão suas garantias retidas e vinculadas às ofertas. Os consórcios interessados em participar da licitação poderão conter, no máximo, cinco integrantes. As ofertas representadas por consórcio devem indicar no envelope a empresa que forneceu a garantia de oferta. O somatório das garantias de oferta apresentadas pelos integrantes de um consórcio deve totalizar, no mínimo, o valor estabelecido no edital, que é de R$ 156,109,000. Todas as licitantes que apresentarem oferta em consórcio devem subscrever o compromisso de constituir consórcio entre si com a Petrobras, caso ela não seja parte do consórcio licitante, e com a pré-sal Petróleo SA, PPSA, conforme o modelo disponível no edital. A Comissão Especial de Licitação verificará o preenchimento dos envelopes e seus documentos, podendo, a seu exclusivo critério, solicitar correções pertinentes. O processo é público e conducida de forma transparente. A não observância de quaisquer instruções poderá ser motivo de desclassificação da oferta pela sua comissão. Será anunciado o setor conforme estabelecido no edital. A CEL determinará o horário de abertura e o de fechamento para o recebimento das ofertas. E já adianto aos representantes credenciados, que será dado três minutos. O envelope deverá ser entregue por um representante credenciado e apresentado lacrado dentro da área de oferta. Senhores, uma nota importante. O representante credenciado deve portar documento de identificação para apresentar essa comissão. Comprovada a consistência da oferta, análise do formulário da identificação de oferta, a CEL solicitará aos representantes que depositem os envelopes na urna. Os envelopes serão abertos um de cada vez após o término do prazo da sua apresentação e serão analisados pela CEL. Senhores, faço, portanto, o último convite para que os licitantes verifiquem as consistências de suas ofertas, checando que se estão adequadamente preenchidas todas as peças, ou seja, o formulário de identificação de oferta e o formulário de oferta, todas identificadas pelo mesmo Código Verificador ID, I de Índio, D de Dado, e contendo a assinatura do representante credenciado. Quanto ao julgamento das ofertas, essas serão julgadas com base no seguinte critério, maior excedente em óleo para a União, sendo o mínimo estabelecido de 41,65%. Portanto, a proposta vencedora será aquela oferta, compreendendo o maior excedente em óleo para a União. Por fim, desejo sorte e sucesso a todas as empresas, participantes, e uma ótima primeira licitação de partilha de produção para todos nós. E daremos início a essa etapa de apresentação com o bloco de Libra, apresentando na tela, por favor. Só lembrando aí os representantes credenciados, que foi destinada a uma área de oferta para os representantes. E, a partir do momento que eu sinalizar o tempo para que os representantes credenciados apresentem as suas ofertas, fim dado esse tempo, será fechada a porta e não receberemos mais nenhuma oferta. Então, eu vou dar o tempo para que os representantes, de três minutos, por favor, na tela. Valendo. Nesse tempo em que os representantes credenciados estão se aprontando, estão se preparando, eu vou solicitar que o geólogo Rafael Silva faça uma nota sobre o bloco de Libra. Por favor, Rafael. Boa tarde. A estrutura Libra está localizada na porção norte da Bacia de Santos, em lâmina d'água de aproximadamente 2 mil metros. Foi testada pelo poço 2ANP2ARJS, que resultou em descoberta de óleo de 27 graus API ao longo de uma coluna de 327 metros. Os reservatórios são compostos por rochas carbonáticas aptianas relacionadas às fases tectônicas SAG e RIFIC superior, com excelentes características permoporosas. A porosidade média corresponde a 14% e a permeabilidade varia de 1,4 a 23,6 milidarce. Foi realizado o teste de formação ao poço revestido em intervalo de 12 metros na formação Barra Velha. O poço produziu a vazão estabilizada média em torno de 583 metros cúbicos por dia de óleo no primeiro fluxo e 168 metros cúbicos de óleo no segundo. Em 2010, a certificadora Gaffney Klein Associates, contratada pela ANP para certificar e avaliar economicamente os volumes potenciais de hidrocarbonetos in place na região do pré-sal da Bacia de Santos, estimou os volumes da estrutura Libra em 31,49 bilhões de barris de petróleo in place, sendo esta considerada a melhor estimativa para a estrutura daquela época. O bloco ofertado conta com o recente levantamento sísmico 3D em toda a sua extensão, focado no imaginamento da seção pré-sal. Este dado permitiu o delineamento mais preciso da área de acumulação de hidrocarboneto, sendo esta de aproximadamente 500 km², considerando o contorno estrutural da base do sal e o contato óleo-água. A espessura média de reservatória nesta área é da ordem de 260 metros. As informações aqui prestadas encontram-se no pacote de dados da rodada. Obrigado. Obrigado, Rafael. Faltam 26 segundos. Eu vou solicitar que fechem a porta e acesso à área de oferta, por favor. Fim de dados, três minutos. Estamos fazendo a leitura e, daqui a instante, chamaremos o representante aqui na mesa. Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, eu vou pedir para que seja projetado o envelope, número 1. envelope 1, consórcio formado pelas... Eu vou pedir um certo silêncio à plateia, por favor. Obrigado. O envelope 1, consórcio formado pelas empresas Petrobras, 10%, Shell Brasil, 20%, total, 20%, CNPC, 10% e CNOC, 10%. Eu vou solicitar aqui o representante credenciado, presente aqui na mesa, por questões de rito, de licitação, senhores, teremos que ter esse procedimento. Por favor. Perdão. Boa tarde. Velope lacrado, envelope válido. E a assinatura confere. Coloca, por favor. Coloca, por favor, a mão. Cris. Cris, por favor, pegar o envelope para que a gente faça a checagem da proposta. O envelope encontra esse lacrado. As assinaturas conferem. As assinaturas conferem. vai. Fris, por favor. Amém. Corop. Corop. Core. Cor insufficient. Corbro, agora proc burning. Salto, por favor. Vou solicitar que o Lessa faça a leitura. A Comissão Especial de Licitação apresenta o vencedor da primeira licitação de partilha da produção formada pelo consórcio Petrobras, Shell Brasil, CN Total, CNPC, CNOC, com excedente em óleo oferecido à União Federal de 41,65%. O Arthur irá ler o resumo da oferta, por favor, vencedora. A oferta vencedora é composta pelos consórcios, como já dito, Petrobras, Shell Total, CNPC, CNOC. O excedente em óleo ofertado 41,65%. A área do bloco arrematado de 1.547,76 km². O bônus de assinatura previsto em contrato será pago no valor de 15 bilhões de reais. Estão previstos investimentos exploratórios mínimos de R$ 610,903,087,00. Parabéns ao consórcio vencedor. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e com a entrevista coletiva do ministro Edson Lobão e da diretora-geral da ANP, Magda Chambriardi. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto